O desafio de construírem carrinhos solares, feitos exclusivamente de materiais reciclados. Criarem modelos ecológicos de carrinhos, ou seja, um carrinho movido a energia solar, partido de materiais reciclados. E assim, aos alunos é fornecido o mesmo painel e o mesmo motor. Tudo o resto é idealizado pelos alunos. Os alunos partem de uma ideia e no final apresentam um produto final. O carrinho tem que estar sujeito a uma corrida. Torna o desafio mais aliciante, uma vez que os alunos gostam de ganhar. E envolveram-se ainda mais no projeto, reformulando-o diversas vezes, de forma a tornar o carrinho mais eficiente. O papel no meio de todo o processo é de facilitador de aprendizagens. Eu apenas vou orientando os alunos, tudo o resto é da responsabilidade dos alunos. É extremamente gratificante ver a alegria que eles sentem quando superam uma dificuldade. Um outro motivo para nós foi, na demonstração de Friends for Future, de estar em uma demonstração. Eu estava muito muito em uma organização. E eu mei com muitas leituras, mei com muitas leituras, mei com muitas leituras. E eu também mei com muitas leituras, mei com muitas leituras. Para mim, pessoalmente, acho que o ano passado foi muito bom que a doutora, nossa professora, e também as placas, que eu, por exemplo, com os cursos. A realização de um carrinho solar à base de materiais recicláveis e com um motor e um painel, consegui-se andar. Para que você tenha um curso um espaço para discutir algumas questões. Música Música